Então vamos para a nossa segunda rodada aqui do PVP Melee, né? Lembrando que eu já postei na semana passada as minhas primeiras três lutas. Infelizmente, as minhas últimas lutas não foram boas. Tive duas derrotas e uma vitória com bote. Assim, caso eu tenha mais uma derrota, eu não terei a oportunidade de pegar um bote. Ou será que não? Então não esqueça de pegar aqui seus dois bilhetes também. Lembrando que se segunda-feira, se você conseguir lugar de sete às oito, poderá ter a oportunidade de comprar mais dois bilhetes do PVP Melee. Às vezes está acontecendo de, a partir das oito da manhã, o PVP Melee, o evento sumir. E aí a gente, quem logou depois desse horário, não consegue pegar os bilhetes extras. Mas a última vez ficou o evento aí disponível na segunda e terça-feira, podendo comprar os outros dois bilhetes extras. Então fica ligado, né? Se você tiver a oportunidade de logar entre sete às oito da manhã na segunda-feira para tentar pegar os bilhetes do PVP Melee. E não contar com a sorte se o evento vai ser estendido até terça-feira. Beleza? Então sejam todos bem-vindos nessa aí. Domingão de Natal aqui, né? Vou depois, além desse lembrete, vai ter mais um lembrete depois desse daqui. E vamos confirmar como que vai ser aí o resultado do meu PVP Melee de Natal. Bom, então o PVP aqui, bem aleatório para a gente começar aí esse sabadão de Natal. Eu estou gravando esse vídeo no sábado, né? Domingo, eu devo gravar ainda vídeo? Devo gravar ainda vídeo. Mas não vai ser vídeo que vai para o ar no domingo. Então vamos ver como é que vai ser a minha primeira luta. Até que as minhas outras três lutas, né? Do vídeo anterior foi até de boas. Mas depois, né? Tive duas derrotas. Não estava tão de boa assim. Vamos mudar o time. Ele não está com... O que eu poderia colocar aqui? Papinha para garantir? Acho que vou tentar essa build aqui, ó. Ou uma build de janeiros. Tem uma build de janeiros aqui também. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tem essa build de janeiros. Tudo com chura. Mas acho que vou tentar pegar aqui um pouquinho de cano. Vamos tentar jogar um pouquinho de cano? Vamos ver se ele vai alterar ou não. Não, os outros eu perdi por causa de speed, né, galera? Normalmente é speed. Estava igual aquele PVP liberado lá de segunda a quarta. Nossa, mas eu gostei de pegar as recompensas e tirar. Espero que ele não consiga montar o seu time também. Eu acho que deu para ele montar o time, hein? Ele veio de tapinha, né? Que inferno. O inferno de tapinha. Ele está no automático? Acho que ele começou jogando no automático, hein? Hip total. Para ele, no caso, né? Vamos ver se a minha sorte aqui vai ser boa. Pô, desacelerei ali a Artemis, mas enfim. Aí agora ele já começou a jogar. É, aqui vai estar um pouquinho complicado para mim. Por causa do Orfeu também. Vai me prejudicar bastante. Tem um Shun, o time dele está bacana. Embora é um time de tapinha bem exótico, né? Onde somente um Sukiyo que tem a vantagem aí do tapinha. Tem um cano também, mas vamos ver o que vai acontecer. Ah, então vamos nela aqui, então. Que já flopou, né? As minhas energias. Flopou as minhas energias. Infelizmente. Eu não deveria ter escondido o... Como é que fala? Não deveria ter usado as energias do cano. Mas enfim. Esse aqui eu acho que eu vou perder de novo, hein? Sukiyo causou muito dano, é uma impressão minha. Cara, olha só como o Kiyosaki Sapor é monstro, né, velho? Está eliminando todo mundo. Nossa, aqui flopou demais essa luta. É, vou gastar muitos Doritos aqui, hein? Mesmo com esse time mó estranho, mas é... Tapinha é foda, né, velho? Aqui tem que pensar no counter de tapinha. Mas eu não tenho counter de tapinha. Deixa eu desistir aqui. Não, não vou desistir não, porque aqui vale um bilhete, né? Vamos lá causar mais dano aqui. O meu que só cura, né, os inimigos. O problema é que o cara tem um cano ali. Nem vou render, não. Não vamos esperar um disconnect. Vamos gastar um Doritinhos, que a gente já tem bastante Doritinhos. Vamos para a segunda luta. É, vamos enfrentar o mesmo cara. Então vamos fazer disputa de tapinha com tapinha, então, né? Só que eu vou tapinha com a build de... Afrodite, não. Aqui eu estou com a build errada, galera. Peguei a build errada aqui, infelizmente. Não era a build com o Shun-MM. Mas vamos ver o que vai acontecer. Olha, ele mudou a build dele. Ah, ok, pô, o oneiro dele passou do meu. O oneiro dele é super rápido, hein? Tá como esse daqui. Dual speed. Ué, ele não é super rápido não, mas o meu é dupla speed. O meu é dupla speed. Ok, pelo menos a... Artemis, ela não pode ser controlada. É muito bom ela ter jogado antes do... O Ayako ser jogado antes. Ele pode neutralizar ou minha Sasha, ou meu Sakisapuro. E ele vai ficar nessa indecisão aí. Embora... Se ele neutralizar meu Afrodite, eu meio que... Que eu não conseguiria jogar, né? Vamos lá, Sakisapuro ali foi... Ah, beleza, vai dar pra jogar com a Sasha ainda. Vamos contra-ataque. Ah, vamos lá no Afrodite. Ah, dá pra todo mundo jogar aqui de boas. Ah, ok. Problema que eu não ativei o plano do... Do Sakisapuro, né? Ele não deu o duplo turno aqui pro... Do outro moço. Nossa, mas que dano é esse? Que dano é esse do... Do moço. Ah, não, velho. Olha que isso. Tá difícil jogar, hein? Tá difícil jogar antes de ser o time... E olha que eu tava com o Shun-MM, hein? E ainda mesmo assim, deu ruim. Vamos pra mais um aqui. Doritos, menos um. Então vamos para mais um. Será que é o mesmo cara? Não é possível, né? Então vamos lá. Pelo menos a gente já consegue aqui, já... Causar dano em alguém. Vamos já no Shura. Tá bom no Oneiros do inimigo, né? Óbvio. Pra ele já não dar os contra-ataques dele. E a gente já vai ali no Shura também. Aqui pelo menos eu acho que vai dar boa, hein? Será? Eu vou conseguir neutralizar o dano do Kano. Com a Juni. Vamos lá, vamos lá. O Gold of Libra, né? O Deus de Libra. As vezes não é tão fácil assim ganhar, mas... Vamos largar suas energias. Já neutralizamos o Fantasma. Ok. Então o Fantasma vai acomodar na rodada 3. Deixa eu pensar aqui. Acho que eu já vou no Shura. Tava pensando aí já no Shiryu, sabe? Porque meio que o Shura já tá neutralizado. E o Shiryu, ele causa muito dano em mim. Então vamos tentar eliminar o Shura o mais rápido possível aqui. Deixa eu já buffar aqui o Hypnose. Só falando só que o Sapuro poderia ter ido no Doku na Juni, né? Seria melhor ainda se fosse na árvore. Aí a gente só... Se ele não esconder o Shiryu... Tá, eu não tinha essa expectativa. Mas enfim. Conseguimos nossa primeira vitória. Então vamos agora em busca da última vitória. Não sei se vai ser a próxima luta, mas não esqueça de deixar aquela moral. Que eu sou o like, a sua inscrição. E se possível compartilhar, né? Esse videozinho aí de Natal. O PvP de Natal. Que já tá saindo um pouquinho caro pra mim, né? Já gastei aí 3 Doritos. Só que já foi 600 diamantes, né? 3 Doritos e 600 diamantes. Lógico que eu já tinha Doritos adquirido anteriormente, né? Mas só pra vocês computarem aí também. Vamos iniciar a próxima luta. Então deu uma zica aqui que eu queria montar build de gelo. Só que acabou o tempo. Parabéns pra mim. Então vamos ver o que vai acontecer aqui somente com o Camus, né? E detalhe, o cara veio com o Luna ainda. Ó, isso aí pra encher o Hatsako. Essa aqui eu acho que eu posso perder. Essa aqui eu acho que eu posso perder. Mas vamos ver o que vai acontecer. Vamos colocar aqui já no cano. Deixa eu pensar. Vamos já aqui no Shun. Aqui a gente vai jogar com o duplo Shura, né? Ah, e detalhe, né? Ele tá com o Shiryu ali, que é o counter do Shura. Eu preciso colocar, né? Ah, pelo menos ele deixou o... Como é que fala? O cano ali visível, né? Eu posso tentar... Tentar tirar a vida dele, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Isso aí, ó. Pelo menos vai ajudar ali no... Shiryu. Ó, já tirei uma vida. Nossa, poderia ter ido no Shun também, né? Pra cair o Shiryu vai... Fazer... Aquela geração de Shield. Vai tomar um tanto de contra-ataque. Isso aí vai complicar. Ah, gerou lá o Shield. Isso aí que incomoda. Isso aí que incomoda. Beleza. Pelo menos ter colocado ali no... 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 No Shun. Não incomodou tanto. Pô, poderia eliminar, hein? Eliminou, hein? Top. Eu acho que eu vou dar um ataque básico mesmo, porque o negócio aqui tá... Tá estranho. Vou tomar muito ataque. Deixa eu dar um ataque nele aqui. Beleza. Voltamos pro casulo. Aqui eu vou dar um ataque básico mesmo. Pô, mas gerou muito Shield. Aí eu vou levar mais um Tanatos ali, bonito. Mas aí aqui eu já vou tentar neutralizar aqui, ó. Aqui a gente já vai conseguir usar o Cano. Deixa eu deixar meu Hypnose invisível aqui, porque ele é muito importante. Vamos eliminar esse... Esse carinha aqui. Problema que o... O moço ali... Vou até dar duplo Cano na próxima, que o Shuro acho que ele vai ser focado. E eliminado aqui. Vamos ver aqui o que acontece. Nossa, eliminou ali, hein? Hum, acho que vai dar boa, hein? Se eu tivesse dado duplo Shuro, eu tinha vencido, hein? Mas acho que vai dar pra vencer. Vamos ver se ele vai rebentar aí. Eu não consigo rebentar. Conseguimos eliminar... Dar um controle aqui, vamos ver. Autocorreção de custo, né? Então, beleza. Agora a gente vai... Nossa, o Cano aqui vai ficar melhor do que eu imaginei, hein? Melhor do que eu imaginei. Ó, então vamos dar o duplo Cano agora. E aí a gente vai finalizar. E aí eu já vou passar o Lembrete pra vocês também. Do que que você pode fazer agora, né? Principalmente pra quem tá no hype do... Banner do Aiolos. Nossa, o Cano ficou muito bom aqui nessa build, né? Que eu tô o mês inteiro sem jogar com o Cano. Então, meio que... Só tô pensando em jogar sem ele. Fechamos meu livro Wester no mês. Então, pronto. Acabou, né? Essas foram as recompensas. O restante vai ficar pra depois. Então, eu guardei da semana passada. Peguei aqui mais recursos essa semana aqui também. Cadê aqui, ó? Sai daqui, ó. Cancela. Cadê? Corpo a corpo, ó. Peguei mais recursos aqui. São recursos baixos, mas... Deu pra pegar. E na troca limitada, se você for dar tiro no... No Aiolos, não esqueça de trocar aqui, tá? Lembrando que... Só pra quem for dar tiro no Aiolos. Se for esquipar por causa de gatinho da fortuna, rola não. Inclusive, eu vou deixar os vídeos indicados do Aiolos dessa semana, né? Se você não viu, né? A importância de ter o Aiolos, mesmo que seja tudo um. Mas não perca o gato da fortuna ali. Eu vou dar algumas dicas pra vocês. E também, as rodadas mitas que o Aiolos pode oferecer pra sua conta, jogando com ele, né? Caso você decida pegar ele. Então, é isso, galera. Ainda vai sair o review do Aiolos. Talvez ainda na segunda-feira, confirmando o banner dele. Vou postar o vídeo aí do Aiolos. E é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. E para mais vídeos, eu tô ligado. Vai ter alguns descartos nos comentários do Aiolos. Esse aí na tela. Bom Natal pra todo mundo. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.